e aí ae meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim para quem não me conheceu eu sou gêmeos trazendo mais uma gameplay de arc survival evolved e no vídeo de hoje galera estamos de rex é voltamos a origem aqui do rexão e tá pega tô querendo atravessar aquela pontezinha ali de pedra galera mas eu tô com meio que com medo porque eu não sou meio que muito pequenininho não sabe e essas negócio de pedra lembra que não ficou fiável não ali já podemos estar uns estregos e um 15 com os estregos nossa galera parece que é um é um gol de zila mesmo galera parece um gol de zila e aí o cara que vou chegar aqui hoje tomando tudo aqui tô com fome tô com fome tô com fome vem cá vem cá cara eu ganhei cara eu ganhei e aí tá aí um o outro aqui eita bem o outro desse só se pegar de frente e aí vai eu não sei que você sabe que não quer pegar gente não é 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 que é que é que eu vou deixar ele é que eu vou deixar ele aqui né mas você sabe que eu sou um tranquilo no Eu peguei errado o skip, estou com uma mão de surra agora, toma, eu amo o simbio do rex galera, literalmente amo, caiu, vai caiu, vai caiu, vai caiu, vai caiu, olha, olha, deixa eu girar a cabeça aqui, eu correi, eu tava ficando fraco ali já, morreu, grande rendinho para nós, vamos descer aqui, isso a gente acha mais porque eu tô com fome, não precisa ficar rápido assim não, opa, eu não ia tacar esse piquinho aqui não, mas, é comida né galera, pode pensar comida, eu sempre dizia isso, mas olha quanta comida que eu achei agora galera, fala aí, Cheguei, eita, eita peiga velho, errando, errando demais, com um monte de coisa, venha, quero ranco, venha não, não gostei, tá tirando de valente você, vou dar um gritão, simbio de pimento no colampo, vamos caro e capir aqui fica o colampo e o raio muito simples esmavelmente o ruro só É um batendo rapaz. Precisa oque? Eu achei que eu tinha que não roubar uma coisa. Então. A gente ameaça mesmo. Olha. Ah, gostei muito pequeno. Eita, eles ta me batendo. Eita, passas o meu negócio bem rápido. Derruba a gente agora. Vamos passar o tigre rapaz também. Passou. Como assim eles são o primeiro que eu? Ih, trouxa. Ih, caiu. Ele morreu, velho. Será que aquele veneno deu uma morte? Eu não sabia não. Caraca, velho. Eu morro pra cá. Oxi. Vocês vão atacar ele? Ih, eu não gosto de servir em territoriais. Não, não. Não, não. Vamos marcar território em cima de mim. Vamos marcar território pra cima de mim. Isso também que tem muito expulso. Oh, toma. Ah, toma isso aí mesmo. O que? O que? O que? Opa, calavala rapaz. Deixa eu me botar um cavalo nisso. Vem cá cavaleiro. Vem cá cavaleiro. Vem cá cavaleiro. Vem cá cavaleiro. Caraca, cavaleiro. Isso é muito mal que eu me botar um uniforme, velho. Sacanagem, velho. Doa um fogo. Olha, eu tô vendo fogo ali. Eu vi chamas de fogo ali. Olha. Não é vestido de corpo doido. Muito doido que eu tô tomando fogo. Que vestido aqui? Toma. Toma. Eita, velho. Eu não quero aventar no porra não. Ih, olha que vem se esconder logo. Tá ferido, tá ferido. Morre. Morreu. Ih, eu fiquei pegando fogo. Eu morri, ó. Ah, mano. Tu nab tem esse deserto aqui. Oxi. Mas tá me encrencando hoje, velho. Ninguém tá me deixando em paz. Até o Cunguru tá querendo me atacar. E bate e corre. Olha o que que é isso aqui, velho. Eita, velho. Não sei o que que é isso aqui não, velho. É só um lobo, é? Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Se não for morrer, velho. Só fui para o Alpha, galera. Só fui para o Alpha. Ali o Alpha também não entrou muita coisa também não. Olha que ela era no lado deserto, velho. Nossa, bora ajudar o Settalo. Bora ajudar o Settalo. Bora ajudar o Settalo. Tom... Vamos ajudar o Settalo. Tom... Nocio feioso. Morre. eu acho que vou correr, vou me ajudar centauros, vou me ajudar centauros, isso, isso, vai, vai, toma, só aceita o fim, é, quer que ela vá atirar a minha, ela viu que eu estava ajudando, eu não estou passando essa parte do deserto não galera, muito louco aqui ó, se vocês quiserem que eu volte mais nesse aqui, deixa a gente conectar aí, né, estou achando chato que não tem um peixe para te matar né, não tem nada para matar aqui, opa, e bora ajudar eles aqui galera, bora ajudar, bora ajudar, toma, 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 bora ajudar aqui, bora, 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 b Eu não queria matar vocês Eu vou acertar eu vou morrer Eita, meu cabecelho roubou a comida Oxe, é só assim, é pacientes? Vamos embora, vamos embora Vamos embora Vou pegar minha comida Oxe, tá pensando que você ia roubar assim Eu vou... Ahn Ninguém acabou de ver a nossa vida não A não ser que eu ia enfrentar a nossa fúria, né? Opa Olha aí Mais reto, muito mais tentador de sexo, galera Tem dois ali agora Olha só O contentor dele Olha só O contentor dele Não quero brigar, né Rex Agora eu quero brigar com você Agora eu quero brigar com você Ahn Ahn Não, Rex Você tá correndo aqui, rapá Isso é uma vergonha pra nossa espécie Você tá correndo, uma vergonha pra nossa espécie Tô 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 Vai cair Vai cair, vai cair Vai cair galera Eita E o outro tá fundindo Ninguém foge não Ninguém foge não Eita Toma, 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 toma Morreu Toma Ahn Vem aqui Esse território agora é meu Galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Arrebenta e dê um like aí galera Se inscreve no canal, não sei como foi inscrito Levando Que modo de rodrigo vai ter na descrição galera Você que não conhece o rodrigo Ele grava meio gameplay de De Ark, Survival Evolved De Roblox De The Isle E Já teve live aqui no canal com ele já Então até a próxima É nóis E fui Tchau Tchau